Olá Itajubenses, hoje é para nós um dia especial, nós estamos comemorando 170 anos de emancipação política. Itajubá é uma cidade que há 170 anos se emancipou politicamente. Parabéns para nós aí, quero cumprimentar cada Itajubense, quero dizer a vocês que espero que esta nossa cidade se torne uma cidade fácil de ser amada. Que a gente possa ter emprego, saúde, educação de uma forma mais ampla, mais concreta. Itajubense pessoal, quero agradecer a todos aí, o Gilberto Anjos aí, desculpa eu chamei você de Guilherme Anjos, ó, posse de causa, foi mal aí, nossa, eu estou cansado. Amanhã tem um debate lá no 19 de março e eu quero pedir a vocês aí, ó, pensem em mim, certo? Eu sou candidato a deputado federal, eu sou funcionário do Estado de Minas Gerais, eu nunca ocupei um cargo eletivo na minha vida e eu quero representar você na Câmara Federal. Jóia, meu número é 19, 900, Rogério Gonçalves, 19, 10, desculpe, Rogério Gonçalves. E, pra você aí, ó, que não tem ainda seu deputado estadual, eu pedi pra você aí um votinho pro Dr. Bob, tá? O Dr. Bob é um cara legal, é um cara que está me ajudando muito, Bob, 20, 200 pro deputado estadual. Beleza, gente? Rogério Gonçalves, deputado federal, 19, 10, e deputado estadual, Roberto Bob, 20, 200. Muito obrigado e fique com Deus.